Olá, sejam todos bem-vindos ao canal de Matemática com o Fernando Souza. Estarei aqui resolvendo as questões de matemática que aconteceu no concurso público para assistente administrativo. Então, bora aí resolvendo as questões de matemática. Questão 14. Miguel comprou uma lata de tinta spray com 200 ml, cujo rendimento total é de 3 m² e pretende usá-la para pintar a superfície circular da tampa de um poço, cujo raio mede 0,5 m. Assumindo a aproximação de π igual a 3, depois de ter pintado a tampa do poço, a quantidade de tinta que ainda restará na lata de tinta spray corresponderá a... Então, uma questão aí, pessoal, de figuras planas, né? A gente vai tirar a área, vai usar o π aí. Ele arredondou aqui para 3, sempre o arredondo para 3,14, mas se ele está pedindo 3, vamos usar 3, ok? Essa aqui é a fórmula. Tem que saber dessa fórmula aqui, guarda na cabeça aí. Que a área é igual ao π vezes o raio ao quadrado. O raio aqui ele deu aqui, ó. Cujo raio mede 0,5 m, ok? 1,5 m aqui, ó. Então, π, ele te deu aqui 3. Você não vai usar 3,14. Vou usar o 3 aí, fica até mais fácil fazer, ok? Então, vamos adotar aí π igual a 3. Colocou 3 aqui, ó. Então, vamos lá. Então, a área é igual a 3 vezes 0,5 ao quadrado. Esse aqui é o raio ao quadrado. Um raio que ele te deu. Raio mede 0,5 m. Então, 0,5 ao quadrado, posso fazer 0,5 vezes 0,5, né? Então, ele vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Então, esquece da vírgula por enquanto. Faz aqui, ó. 5 vezes 5, 25, né? 5 abaixo, 2 sobe. 5 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Coloco um sinalzinho de mais ali. Vou fazer pelo 0 agora. Eu até coloquei 0 ali porque vai dar tudo 0. 0 vezes 5 é 0. E 0 vezes 0, 0. Soma primeiro para depois usar as vírgulas, ok? Então, 5. 2 mais 0, 2. 0 só abaixo. Quantas casas de vírgula tem? Tem uma aqui embaixo e outra lá em cima. Você conta que casa de vírgula. Uma casa de vírgula, duas casas de vírgula. Vai lá embaixo. Uma, duas casas de vírgula. Coloca a vírgula aqui. Esse foi o resultado aí. 0,5 ao quadrado. Ficou 0,25. Agora é 3 vezes 0,25. Vamos lá de novo. 0,25 vezes 3. Ou 3 vezes 0,25. Coloquei lá em cima, lá. Para facilitar a multiplicação aí, ok? Então, esquece da vírgula por enquanto. Faz aqui, ó. 5 vezes 3, 15. 5 abaixo e 1 sobe. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7, ok? 3 vezes 0, 0, né? Então, quantas casas de vírgula? Duas casas. Vai lá embaixo. Uma, duas. 0,75. 0,75 o quê? Metro ao quadrado, ok? 0,75 metro ao quadrado. Agora você vai usar aqui, ó. O que tem na lata, né? O que tem na lata. Então, isso daqui é o que ele vai ter que pintar. O que ele vai ter que pintar. 0,75 metro ao quadrado. Você vê aqui que na lata tem 3 metros ao quadrado, né? Então, o Miguel comprou uma lata de tinta spray com 200 ml. Coloco aqui 200 ml. Cujo rendimento total é de 3 metros ao quadrado, ok? Poderia fazer o nome? Regra de 3 simples que eu vou fazer. Mas poderia fazer também por porcentagem, ok? Vou fazer aqui para o regra de 3, ok? Vou fazer aqui, ó. Vai multiplicar em cruz por quê? Porque aqui vai diminuir. E o 3 metro ao quadrado para 75 metro ao quadrado diminui. Quando os dois lados diminuem, quer dizer que é diretamente proporcional. Por isso que a multiplicação é em cruz, né? Então, o que eu faço? 200 vezes 0,75 igual x vezes 3, né? x vezes 3. Então, 200 vezes 0,75. Então, aqui, ó. Puxar a vírgula duas vezes para cá. 75 vezes 2 dá 150, né? Então, 200 vezes 0,75 deu 150. Puxei a vírgula duas vezes para trás, deu 75. 75 vezes 2, 150. Igual x vezes 3, ok? Então, 3. Vou ter que isolar o x. O 3 passa para lá dividindo. Então, fica 150 dividido por 3. 150 dividido por 3 vai dar 15 dividido por 3, dá 5. O 0 é 50. Então, o... O que foi gasto aqui, ó. Para medir a tampa. O que foi gasto foi 50 ml. Foi gasto. Mas quantos que tem no spray? Tem 200 ml. Então, 200 ml menos 50 ml gasto. Que dá 150 ml. Então, a quantidade de tinta que ainda restará. Ok? Não é o que gastou. É o que restará. Então, é 150 ml. Letra D ali, ó. 150 ml. Ok? Então, por enquanto foi só. Se inscreva aí no canal se não for inscrito. Deixa o seu like aí. Bons estudos para você.